Eu quero saber do Tony, informações atualizadas sobre o caso da enfermeira, da enfermeira piauiense que foi assassinada em Fortaleza. Os policiais suspeitos, os quatro que foram presos, já estão na rua, Tony Silva? Sim, Douglas, exatamente isso. O advogado de defesa de dois dos acusados, ele solicitou o alvará de soltura dos policiais. Ele alegou que os mesmos teriam sido presos após acessar dados da enfermeira. Ou seja, inclusive achando que a prisão deles seria um caso extremamente absurdo e que eles não iriam dificultar as investigações. Aí o advogado solicitou um alvará de soltura que foi aceito pelo juiz. O juiz é o doutor Raimundo Lucena, ele é da Quinta Vara, lá da comarca de Fortaleza. Ele aceitou, acatou e imediatamente foi dado um alvará de soltura aos quatro policiais. Isso não isenta eles das investigações. É bom que se diga, eles continuam guardando o teor das investigações, porque elas continuam. E o fato de eles estarem em liberdade não isentou de forma alguma das investigações. Irão continuar, a gente vai continuar também acompanhando o caso, Douglas, para assim que tiver qualquer desdobramento, é o caso que continua repercutindo muito pela forma como aconteceu e a qualquer desdobramento nós estaremos trazendo para informar tanto aos familiares, aos piauienses que aguardam pelo desenrolar dessa história macabra que aconteceu lá na capital Alencarina. Douglas? É complicado, viu? É muito complicado, isso precisa ser esclarecido. Você tem ameaça de morte nessa história de uma colega, colega não, nunca foi colega, de uma funcionária do hospital que ela trabalhava, que foi demitida e atribuiu a ela que ela teria sido a responsável pela demissão e não foi. Depois você tem essa suposta discussão de trânsito que teria ocasionado a morte da enfermeira e a piauiense. Aí a polícia de repente consegue fisgar ali uma linha de investigação, chega nos quatro policiais. A história está muito nebulosa. Vem cá, a gente está falando de milícia aí? Está parecendo. Se as suspeitas da polícia confirmaram, está muito parecido com a história de milícia, viu? Vamos acompanhar até o final. Obrigado, Dona, pela participação.